E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Drax World e hoje finalmente vou completar aí essa missão e chegar no level 50, cara. Já tem quase duas semanas que eu tô tentando passar, tá? Porque eu tenho que coletar 52 mil desse prédio que ele só dá 100, cara, a cada 5 minutos. Então tem que estar com o jogo aberto toda hora pra coletar esse negócio aqui e é muito complicado. Acho que uma das missões mais difíceis que eu já peguei foi essa aqui. Apesar de não ter muito desafio, mas por tempo que você ocupa pra fazer isso aqui. Mas beleza, conseguimos aí chegar finalmente no level 50. Tá aí, ó. Subiu de level, level 50. Conseguimos aí fazer mais um cenário de lendário e ganhamos um poço e ganhamos uma nova expansão. Muito mais, vamos ver o que a gente vai ganhar. Olha o DNA aqui, beleza? E ganhamos uma julgaçada. Putz lila, né, cara? Que prêmio mais forreca, tá louco. Tá, vamos colocar esse bicho pra incubar logo? Depois a gente vende essa porcaria. Beleza, de próxima missão, concluo o cenário 49. Beleza, ganhei mais uma graninha. Isso é muito bom. Queria ganhar DNA, mas ok. E o episódio 26 agora, cara. Circuito fechado. Vamos ver o que tem nessa missão do 26. Tem 8 carnívoros no level 31. E 8 pterossauros no level 31. Cara, eu tô ferrado, viu? Aqui é quase no level 40, né? 8 carnívoros no level 40. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ou não vai conseguir fazer hoje, obviamente. Mas deixa eu mostrar pra vocês, então, aqui o nosso Dimorphodon. Olha que bonitão. Achei ele bonito, cara, até assim, sabe? Acho que quando ele tiver num level mais alto vai ficar bem legal. Muito da hora, cara. É até parecido com o do Ark. Qual que era o outro? Ah, esse aqui, ó. Aquele lendário que a gente conseguiu. Esse aqui é feio, cara. Olha a cara de bocozão dele, ó. Cara de bobão. Quando ele ficar num level 40 vai ficar bonito, mas por enquanto tem uma cara de bobão. Olha, até deitou o bobão. Cuidado. Acho que ele fica com raiva agora. Olha. Nossa, assim, ó. Vamos colocar ele pra comer. Level 10. É, mesma coisa. Mas é muito feio, cara. Muito bobão esse aqui. E hoje a gente vai fazer esse submerso aqui e tem também o cenário 50. Deixa eu ver como é que tá o 50 aqui. Precisa de piteiro, né, cara? Tem um piteiro e tem um rex aqui. E aí, cara, eu não tô ferrado. Tá muito ferrado. Ó, o meu Dimorphodon é até fortinho, cara, ó. É até fortinho. Eu vou ganhar mais esse lendário. Mas também tem esse aqui. Eu vou ganhar esse peixão aqui. Que eu acho que eu já tenho. E vou pro level 20 dele. Né? Vamos tentar fazer esse, então. Fazer um desse, pelo menos. Então eu vou com você. Ó, tem um Dimorphodon, quase level 20 aqui. Ah, vai você e vai você. Vamos lá. Vamos tentar fazer esse cenário aqui. É, vamos lá. Aí. Aí o nosso Alangassauro quase um level 40. Então. Vamos dar uma guarda aqui. Ele vai trocar de dinossauro. Ah, não falei? Ele vai me dar um ataque já? Não. Não vai. Beleza. Sou eu agora. Eu vou trocar de Dino, obviamente. Vou colocar o meu... Ah, dois, um. Ele tá defendendo com um, né? Vamos colocar mais aqui no ataque. No, no, no bônus. Ele vai trocar de Dino de novo. Provavelmente. Vou voltar com o Alangassauro. Agora ele vai fazer... Ele vai me atacar com um? Tem um mil. Beleza. Ele não tem nada. Ele tinha dois? É, não tem nada. Então eu vou voltar com o meu... Zé Antônio aqui. Vou jogar dois nisso aqui. E dois aqui no bônus. Beleza. Por enquanto tá... Tá easy, né? É o de sempre isso aqui. Agora ele vai me atacar. Ele tem três. Vai me atacar com dois? Dois ou três? Dois. Sobrou um pro bônus. Pra ter fez. Dois. Bonitão de Morphodon no level 20, viu, cara? Meio roxo, né? Bom, então ele tem um na defesa. Eu vou com... Três. Eu vou colocar três aqui no bônus. Bem suficiente. E agora, por último, eu acho que é o Super Sauro. É o Super Sauro aqui. Quase no level 40. Bonitão também. Bonitão. Vai me atacar com quantos? Não. Quatro. Você me colocou no bônus. Vamos com tudo. Acho que vai dar suficiente pra derrotar ele aqui. Quatro, três. Acho que vai dar. Nem precisei usar o Rex aqui. Mas de boa. Bom, vamos ver qual é o próximo. De repente, dependendo do próximo aqui, dá pra ir também. Cadê? 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 Beleza. Aqui. Vamos ter um piteirão também. E... Acho que isso aqui dá pra fazer, hein, cara. Isso aqui dá pra fazer. Eu não sei se eu volto. Ah, vamos voltar. Tem dinheiro pra gastar. Não pode é perder. Vamos lá. E aí, tá aí, ó. Piteirão. Oxão. Esse aqui é Presto Sucos. Legal. Legal. Eu acho que eu tenho um desse, viu? Vai trocar de dino? Olha, esse aqui é o Carnotauro com o Raptor, cara. Que louco. Ele... O que ele fez? Ele defendeu? Não. Ele tá defendendo com um, né? Tá certo. Não. Foi pro bônus. Ele vai voltar com... Ok. Vai atacar com dois. Oh, bicho ignorante. Bom, ele não tem nada. Agora também vai... Se ferrar. Aqui. Um, dois. E... Colocar três aqui no bônus. Agora só o meu piteiro vai... Derrotar o... O Oztáquio dele aqui. O próximo é? O Oztáfrica Sauron. É isso aí, ó. É 23. Bonitão também. O meu tá no 20. Não, o meu tá no level 20. Bom, três eu defendeu com três. E eu vou... Ah, três, dois... Seis e um. Não. Ele colocou tudo no bônus. Ixi. Eu pensei que ia defender com três aqui pra dar uma segurada. Ele quer arrebentar sete aqui, então. Vai jogar o sete? Três, quatro. Tá. O que ele fez? Bom. Então, cara, eu vou... O pressuposto que ele tem... Então, o que é o seguinte? Eu vou jogar... Três, dois. Hum, colocou dois. Agora vai pra seis. Vai atacar com seis. Quer ver? Três, um. Nossa, o Mike foi generoso, hein, cara. Se me atacasse com seis, talvez ele ganha o de mim. Mas agora com sete aqui na veia é impossível. Beleza. Já ganhou. Vamos pro próximo. E... Ah, não. Tem que ganhar o... Ah... O DNA primeiro, né? Vamos lá, filhão. Aí, beleza. Por último, vamos lá pra nós ganhar o nosso peixe e levar ele pro level 20. Ah... É a mesma composição, praticamente. Então vai você, você... E você? E você? Hum... Então, vou trocar aqui... Então, vou ver diferente aqui, aqui... Exatamente. Vamos lá. Acho que vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. Agora... Ah... Vamos lá. Eu vou começar... Aqui, ele vai trocar de dino. Logicamente, como ele sempre faz, colocar o herbívoro dele. Não! Caraca, a ganância foi grande, hein. A ganância foi grande dessa vez. Então, vou atacar com dois aqui. E vou colocar um no bônus. Realmente, imaginei que ele ia trocar de dino. Mas tudo bem. Agora vai vir o outro cabeçudo dele. Vai ser ganancioso também, me ataca com dois de cara? Me ataca com... Ah, moleque. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Agora o meu jacarezão... Três. Três vai dar, cara? Três não vai dar pra... Quatro. Quatro vai dar pra minar ele. Quatro mina. Esse bicho é muito feio, cara. Os bração dele, olha. Caramba. Agora é o Rex com 1100 T3. Beleza. O Rex lançou dois. Ele colocou provavelmente dois na defesa. Mas eu tenho quatro. Vamos minar ele, vai. Vamos minar. Não, acho que vai dar pra ganhar então, hein. Boa. Boa, boa. Suave. Vencei que ele ia colocar no bônus, na defesa. Depois ia jogar pro bônus. Mas tá aí, cara. Então a gente conseguiu o... Cadê o peixinho? Vamos lá, meu filho. Aí, beleza. Conseguimos o... Chif... Não. Chifactinus. Vamos lá. Vamos lá. Cartinha do peixe. Olha que beleza. Olha o DNA. 800. Nossa senhora. 1200 de DNA, cara. Agora eu curti. Agora eu curti. E mais um peixinho, que é um super raro. Eu acho que eu já tenho esse peixe, cara. Deixa eu só confirmar aqui. Porque aí eu quero ver se eu tenho ele. Eu não tenho. Ui, rapaz. É esse? Não é esse aqui? É esse aqui, ó. É esse mesmo. Eu já tenho ele. Então a gente vai colocar ele já. Deixa eu colocar ele aqui na segunda casinha. Porque aí eu não ocupo, né? A primeira... Dez... Doze horas. E a gente vai ter o nosso peixinho aí no level 20, né, cara? Finalmente. E eu ganhei uma... Que porcaria. Bom, pessoal. Então tá aí. Um episódio rápido. A gente conseguiu ganhar esse peixinho. Próximo episódio é o cenário de batalha 50. Vamos tentar pegar aí o Micropossauro. Acho que é isso aqui. São dois aí de água. Bem fortes. Ó, 1500. 1000 e pouco. Três. Vamos lutar contra três lendários. Então o negócio tá pegando fogo. Certo? Então aí se você gostou, deixa o teu gostei. Comenta aí como é esse peixe. Se esse peixe é realmente forte. Tá? No próximo episódio a gente mostra ele no level 20 aí. Como é que ficou. Tá bom? Então é isso. Grande abraço. Tchau.